Fala, seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse vídeo aqui, já tô com a camisa aqui. Esse ano, o Santos não cai. É porque o Corinthians pode cair também, porque não vai ter jogo. É, não cai, graças a Deus. Mas vamos lá, vamos lá. Paulistão, não tem mais, acho que não vai ter mais. Eu já vou pedir pra você se inscrever no Baita Canal aí, tá? E vou pedir também pra você assistir as lives que eu participei. Eu participei de dois vídeos no canal da Nádia Luz, vou deixar o link aqui, são dois vídeos, ela resolveu dividir em duas partes, não tem problema. E também participei da live no canal do Bira com os Santistas e uma live no canal da Demir Quintino, espetando. Também foi uma live bem comprida, foi mais de uma hora de live, mas assim, a gente falou bastante sobre o Santos. Falamos de Robinho, eu vou falar dele aqui nesse vídeo também, mas eu vou falar especificamente sobre o Santos aqui nesse vídeo. O Rafael está aqui do meu lado, coritiano, para me auxiliar nesse momento. Porque o Santos aí estourou esses dias aí, que o comentário no Instagram caiu logo todo. O comentário do Marinho, uma resposta do Marinho a comentários sobre salários de jogadores do Santos Futebol. clube e acabou viralizando essas respostas. O Marinho estava bem ativo nas redes sociais, brincando e tal. Sim, vendo as lives vestidinho. É, fez live também. Beleza, bem da hora inclusive. Aí saiu a notícia que o Santos pagou 30% dos salários dos jogadores, quando tinha acordado pagar 70%. E foi bem nesse momento que eu fiz a live com a Nádia. E nessa live eu falei, eu entendo que o clube está errado, e sim, o clube está totalmente errado, porque o clube acordou que ia pagar 70%, ou seja, se você está fazendo um acordo, você tem que cumprir com ele, ok? É, que primeiro falou, vamos reduzir quanto? É, os jogadores queriam que reduzissem 25%, que você falou, né? E aí, vai lá, 25 não. 25 é muito complicado, não 30%. E o Santos falou, pagou efetivamente 30%, tá? É que eles entenderam errado a proposta. Vocês querem receber só 25%, eu pago 30%. Não, não, eu vou ser justo, eu vou pagar 30%. É complicado, né? Mas enfim, o José Carlos Pérez tem dessas coisas. E aí, vou dar a palavra pra você, que é a frase dele. Eu estou te dando a minha palavra, Nicola. Deixa que, ó... Aí é complicado. Calma, Pérez. Mas vamos lá. Enfim, pagou, os jogadores ficaram revoltados, vários deles começaram a postar coisas do sindicato dos jogadores. E foi nesse ponto que eu participei da live da Nájila e falei sobre isso. Falei assim, o jogador, nesse momento, ele tem que entender, e usei o exemplo do Teves, tá? Ele tem que entender que não tem dinheiro entrando nos clubes. É zero, gente. É zero. A grana que está entrando é novo sócio entrando, que o Santos conseguiu até 3 mil novos sócios. Beleza. Dinheiro é nada, né? É pouco, tá? É os patrocinadores que acabaram ficando, aí pingam dinheiro lá. Mas, cara, essa grana... Também está com os patrocinadores. É pra manter o clube funcionando. Assim, é pra pagar o salário de cozinheiro, de roupeiro, que é gente que recebe muito pouco, tá ligado? Então, é nesse nível que está funcionando o futebol. Basicamente, em 90% dos clubes do Brasil, tá? Tirando um exemplo ou outro. É isso. Se está ruim, pô, meu mingau, meu irmão. É. E aí eu falei, justamente, o jogador tem que entender que ele está sendo mesquinho nesse momento, tá? Não estou tirando a responsabilidade do Santos. Ó, presta atenção. Mas o jogador tem que entender que isso vale não só pro Santos, tá? Vale pra todos os outros. Não tem dinheiro entrando? Como é que eu vou te... Você recebe 100. Só que eu estou recebendo aqui, eu tenho que te repassar 100, ok? E eu recebo, sei lá, 200. Eu tenho que te passar 100. Só que está entrando zero pra mim. Como é que eu vou te passar 100? Não tem. Não tem. Então, antes de você me cobrar, você tem que entender a situação. E a situação é alarmante. E como eu disse lá, a nossa geração não viveu isso, a geração dos nossos pais não viveu isso, e muito possivelmente, de vários avós nossos, a geração deles não viveu uma pandemia. Só dos nossos bisavós viveu isso aqui. Então é muito complicado. Eu concordo que eles têm que entender, mas aí o Marinho foi e tacou a bomba, né? Porque falou, a gente não está recebendo dele, isso aí. Aí moram problemas. Aí é pior, né? Porque assim, na CLT o Santos paga, tá? O Santos está pagando em dia, na CLT. Só que, uma grande parte dos salários de jogadores de futebol é direito de imagem. Essa aí no Globo Esporte, eu vi um comentário do cara, falando, por que que os clubes têm que pagar direito de imagem? Eles só aparecem, quem tem que pagar isso é as redes sociais. O Instagram tem que pagar o dinheiro. Eles só aparecem no Instagram. Os comentários do Globo Esporte são muito bons, cara. Faz o menor sentido. Uma boa parte dos salários, e aí varia de jogador para jogador. Tem jogador que recebe mais em CLT por causa de acordo mesmo, tá? Para justamente, aposentadoria, pensando lá na frente. Tem jogador que prefere receber mais direito de imagem, receber menos em CLT, para pagar menos imposto, tem tudo isso, tá? Varia de jogador para jogador. O Marinho falou que o direito de imagem dele, e de vários jogadores do Santos, não vem desde janeiro. Ou seja, a gestão está uma bosta, tá? Mas, é a realidade. E aí, a gente bate. O Santos tem vários processos e entradas na FIFA. Um deles agora é o que proíbe, o Santos de contratar jogadores, que é o do Kleber Reis, que a dívida está acumulada em vinte e poucos milhões de reais, tá bom? Só a do Kleber Reis, aquele zagueiro incrível, mas que o Santos foi atrás para contratar, tá bom? Depois jogou de grado no Curitiba, né? Tem a do Cueva ainda, que pode vir a virar um problema muito grave, ainda não aconteceu. Tem a do Felipe Aguilar, que o Atlético Nacional entrou com um processo de quatro milhões de reais para o Santos pagar, porque o Santos vendeu o Felipe Aguilar por dez milhões para o Atlético Paranaense. Não pagou o Atlético Nacional. Ou seja, golpe, tá? E tem outras coisas acontecendo. O Roachipato processou o Santos por um valor que tinha que receber do Santos referente à venda do Soteudo. Então tem muita coisa acontecendo no Santos. O presidente do Santos deu uma entrevista falando que vai vender o Lucas Veríssimo, vai vender o Pituca, porque, sim, Santista, uma boa, o Santos precisa vender jogadores. Ponto final. Não tem discussão. Se vier uma... Eu não queria que acontecesse, eu falei isso nas outras lives, tá? Eu não queria que acontecesse do Santos precisar vender Caio Jorge, do Santos precisar vender o Soteudo. Assim, mas a Juventus está de olho no Caio Jorge. Se vier uma oferta de 20 milhões de dinheiro para o Caio Jorge, vai vender. Por quê? Se não pagar as dívidas, vai acontecer com o Santos a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro. Não estou falando que o presidente do Santos está roubando o Santos, tá? É, são casos diferentes. A administração é ruim. A administração é ruim. Não quer dizer que o cara é ladrão. No Cruzeiro vai roubo. Ele pode ser só ruim, tá? Mas assim, a administração ruim e lógico, cara, eu não vou botar tudo no colo do presidente do Santos atual porque tem muitos problemas de outras, né? Tem o Brian Ruiz ainda, que é outro caso, né? O Kleber Reis, por exemplo, que o presidente do Santos que está tendo a resolver agora, quem trouxe foi o presidente anterior. Então, não dá para falar a culpa é do Pérez, entendeu? Tem problema do Robinho? Tem! da gestão anterior. Esse é o problema. Os clubes, o cara entra lá, tem a gestão dele e fala, ah, vou gastar na minha gestão, o que vier é próximo. Depois só vai para o próximo. Se vire. Isso aí tinha que mudar, tinha que ter a responsabilidade dos caras. E tudo começou a dar muito errado no Santos quando o presidente Laor ficou doente. Quando ele ficou doente, assumiu o vice dele, que era o Odílio Rodrigues. E dali em diante, não importa quantos jogadores o Santos vendeu, porque o Santos fez muita venda boa. Mas muita, eu acredito que ficou em primeiro do Brasil. Ficou, ó, tá pau a pau com o Flamengo de vendas. Thiago Maia foi vendido caro, o Gabigol foi vendido caro, outros jogadores foram vendidos caros, o Santos ganhou o dinheiro. E o Santos não soube... Pô, o Rodrigo, caramba. O Rodrigo é a maior venda do Santos. Mais que o Neymar. A maior terra é a venda do Neymar, Deus me engano. Então o Santos ganhou muita grana. Só o Rodrigo foi 45 milhões de euros, cara. Só o Rodrigo. E o Santos não conseguiu equalizar as suas dívidas. O Santos precisa vender esses jogadores para pagar essas dívidas. Então não espera assim, pô, vendeu o Caio Jorge por tanto, vai trazer uns caras. Não. Mas isso aí, todos os clubes têm que vender e não vai contratar. Exato. E na live com o Ademir Quintino, a gente conversou sobre isso, tá? E aí foi levantado o nome do Robinho, tá? Por quê? Eu sempre fui contra. O Rafael sabe. Sempre foi, achei, não, achei que não precisa voltar. Sempre quis. Ah, sempre quis. Sempre quis. Não, mas assim, eu sempre achei que não devia voltar pela idade, por tudo que aconteceu e tal. E o Ademir falou o seguinte, ele falou assim, cara, o Robinho, ele é amigo do Robinho pessoal, tá? O Robinho, o ponto dele aqui não é nem só o técnico, é a liderança. O Santos precisa de um cara desse para justamente liderar uma transição. porque o que aconteceu em 2010 foi isso, né? O Robinho liderou aquela transição daquela molecada de 2009 para formar um time muito forte em 2010. Acabou acertando tudo e virou aquele time. Mas foi por causa do Robinho. O mesmo aconteceu, e foi o exemplo que ele deu, foi o Paulistão 2015. Por quê? 2014 acabou, Aroca saiu processando o Santos, o Aranha fez isso, o Mena fez isso, o único que teve respeito com a instituição foi o Edu Dracena, que acertou tudo num processou o Santos, saiu pela porta da frente. Depois foi jogar em outros clubes, normal, foi para o Corinthians, depois para o Palmeiras e tal. Mas ele teve uma hombridade no tratar com o Santos por tudo que viveu lá dentro. Os outros não, acabaram saindo e a própria história resolveu. Mas o Robinho, você sabe se ele vai pôr na cabeça que ele vai vir para ajudar, vai ganhar pouco, vai vir para ajudar o Santos? É isso que o Ademir falou. Se não gastar nada para trazer e for um salário... Razoável. Que seja um salário simbólico, cara. Foi justamente o que o Ademir falou. E o Ademir falou, o Robinho, ele só não veio para o Santos no retorno dele daquela vez, que ele foi para o Galo, que ele escolheu para o Galo, por quê? O Santos devia 4 milhões de reais para ele, da última passagem que ele tinha tido. E ficou de pagar e não pagou. E aí ele falou, pô, não vou me pagar, eu vou embora sim. Por mais que a gente seja torcedor, nós, nós torcemos de graça para os times, a gente dá dinheiro para os times, é isso. O que a gente quer é futebol legal e títulos. Esse é o processo básico. O jogador, ele é profissional. Então, por mais que ele torça, ele tem direito de receber o dinheiro que foi acordado, ok? Então, a coisa certa que a gestão do Pérez fez foi resolver essa situação com o Robinho para abrir o precedente dele voltar. Ele está velho? Sim. Mas, ele entende, e aí é o ponto que o Ademir falou, que ele vir nesse momento, ele vai ter que, se adequar a uma realidade e vai ter que liderar uma molecada. Porque o Santos vai fazer de novo o que a gente fez em 2002 e deu certo e o que a gente fez em 2010 e deu certo. Não quer dizer que em 2020 e 2021 vai dar certo também, mas que a ideia é essa. Então, a gente vai ter que ter, de novo, muita paciência, vai ter que entender que a nossa molecada, a geração, vários deles vão acabar saindo e tem que torcer para vir propostas de vender esses jogadores para o Santos pagar dívidas. só isso. Se não, meu irmão, buraco. E é buraco perder ponto, ser rebaixado, na justiça, que é muito pior do que no campo, cara. Porque aí, no campo, é a humilhação do campo e é do futebol. Na justiça, é feio pra caramba. Às vezes, nessas necessidades, surgem os caras bons. Nessas necessidades, é assim, e graças a Deus, o Santos tem uma base forte. A gente comentou sobre isso na live do Ademir. Graças a Deus, o Santos, que a gente fala a tal da água diferente, sempre pinga alguém lá, cara. Mas eu acho que não é isso. Ivonei, Marcos Leonardo, vai gravando esses nomes. Eu acho que o Santos, a base não deve ser superior. É que o Santos usa. Então. Eu não acho que a água lá é diferente. E aí foi um negócio que a gente falou. Eu acho que eles usam. Foi o grande erro do Sampaoli. E o Ademir deu um exemplo perfeito na live. Ele falou, cara, o grande erro do Sampaoli foi, o Santos tá goleando o Goiás de 5 na Vila Belmiro. Tá virando líder do campeonato. A torcida gritando, Caio Jorge, vamos dar minutagem pro menino, pegar uma experiência. meteu o Uribe no jogo. Que o futebol de hoje isso aqui é o quê? Ah, eu quero comprar um cara por 30 milhões de euros e botar e jogar. Um cara nota 8, será 7. Você não tem um moleque lá nota 6 que pode evoluir? E aí, eu sei que aqui tem mais visibilidade, mas eu falo sobre uma utopia que eu tenho. E eu acho que poderia ser pra vários times, tá? Teoricamente, todos os clubes tem o quê? Dois times, um titular em reserva, ok? 24 jogadores, 22 jogadores. Você vai brigar até 11? Não, 22 jogadores. Isso aqui é básico, de um time titular em reserva. Pra mim, no Santos, seria estatutário. O terceiro cara de cada posição é da base. Por quê? Você trabalha a base por quê? Pra usar esses jogadores, pra eles ou construírem uma carreira no próprio clube, ou gerarem renda e vender e tal. Pra mim, no Santos, tinha que ser isso aí. Não é a melhor base? A gente não vende bem? Então, meu filho, o terceiro goleiro é da base, o terceiro lateral é da base. Então, também, mas assim, eu tô falando assim, como eu tô falando do meu time, pra mim seria estatutário, isso aí ia estar nas regras do clube. Não importa o técnico. E eu não tô falando que você vai obrigar a usar a base, mas, inevitavelmente, um cara ou outro vão acabar entrando, eles vão acabar pegando experiência. E eu usei um exemplo muito bom. Todo mundo paga pau pro Barcelona, que o Barcelona mudou esse sistema, né? A gente até criticou em vários vídeos recentes. De achar que, pô, as bases, os maiores vídeos da base do Barcelona são quem? Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Vem de onde esses caras? Da base. Da base. Sérgio Roberto. Sérgio Roberto, demais. Os maiores ídolos da história da Jax. Christ, da base. Wondersart, base. Davids, base. Sidorff, base. Tudo base. Cláudio, base. Van Basten, base. Wanderbeek. Wanderbeek e base. Delícia, base. Os irmãos de Boyer, base. Por que que o Santos, que também tem esse mesmo histórico, não faz a mesma coisa? Mas da história do Santos, são da onde? Sim. Neymar, Messi, Neymar, Neymar, Robinho, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Pelé, Pepe, Zito, tudo de base. Acima que o Zito, acho que ele estava batendo, mas enfim. Quase está bem com 18 anos. Mas passou rápido. É, base. Entendeu? Esses caras vieram da base. Elano, veio jovem. Pelé quase base. É. Pelé é base também. 14 anos? É. É base. É basezinho. Porque ele jogou um pouquinho no Paulo. Porque ele jogou muito. É. Com 12 anos, já me quebrou. Mas enfim, entendeu? Coutinho mesmo, por que que não valoriza a própria história, estuda a própria história, entende que na própria história o Santos foi feito assim? Eu não estou dando demérito para outros clubes. O Santos se diferencia nisso. Eu não estou demerecendo os outros clubes que não são assim. Eu estou falando que essa é uma característica do Santos. e isso é ótimo para o Santos. Então pega essa coisa e transforma nisso em uma coisa positiva. Faz o Santos ser o que ele sempre quis ser, né? Usar os jogadores da base, inevitavelmente eles vão entrar. E não estou falando que, ah, já que o titular é da base, então o terceiro pode ser ou não ser. Não. O Lucas Veríssimo é titular. Veio da base, ok? E o outro moleque lá. O quinto cara na hierarquia aqui de zagueiros, por mais que o primeiro seja da base, vai ser da base também, tá? O primeiro simplesmente se tornou uma realidade. E aí você vai ter mais potencial de ganho com venda, você vai ter um potencial técnico maior, e aquele cara que veio da base, ele vai entender o que ele tem que ganhar lá em cima. Ele já vai crescer dentro do clube, entendendo que o clube é um objetivo, o clube não é uma escada, tá? O cara pode ter o sonho de jogar na Europa, o cara pode ter vontade de vestir outra camisa, é normal, tá? Mas ele não tem que enxergar o Santos como uma oportunidade para sair, que é o que está acontecendo ultimamente. É, isso é em todos. Eu acho que todos os clubes tinham que ser obrigados, pelo menos na... Vai, o brasileiro tem 30 e poucos cada time, 10 tem que ser da base. Obriga todos os clubes. É bom para o futebol. Não obrigou a ter o futebol feminino? É bom para o futebol, os clubes vão, daqui uns anos, começam a lucrar bastante, porque toda hora vai ter moleque aparecendo. Exato. E não quer dizer que todo cara vindo da base vai ser um craque. Não. Mas quer dizer que você está usando o que você trabalha a vida inteira, porque você tem sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, para usar esses caras. Até sub-23 tem. E os clubes gastam muito com esses moleques desde criança. Para não usar. Para formar. Tem cara que nem chega lá. É lógico que os caras vão trocando de time, mas, cara, o objetivo não é formar jogadores? Para esses jogadores conquistarem títulos e se moldarem dentro daquela camisa? Então faça. Entendeu? Porque isso é errado. E aí compra um monte de cara. O Uribe é um exemplo desse clássico, que não usa. Não é possível. Eu tive moleque na base do Santos melhor que o Uribe. O Santos tem. E eu não sou fã do Yuri Aberto. O Yuri Aberto, Marcos Leonardo, Caio Jorge, é tudo sem trovante, tá? Tudo melhor que o Uribe. Os três. O Marcos Leonardo tem 16 anos, é melhor que o Uribe. Precisava gastar 5 milhões de reais no Uribe e pagar um salário de 300 pau para o cara? Porque o Sampaoli pediu? Por que você pode insistir na pereba do Uribe e não pode insistir no moleque que é seu patrimônio? Você insiste no patrimônio dos outros, você valorizar. Se o cara ainda jogar bem... E eu vá lá. Vem emprestado, o cara joga bem, quem fatura depois? O time que é o dono. Se o Uribe fosse titular, eu até entendo que ele fosse o cara usado. Sim. Não é o caso. Entendeu? Se justificasse a compra dele também, né? É. Ele não teve boa fase. Ele não fez gol. Ele nunca teve uma boa fase. Só na Colômbia, não no México, quando ele jogou bem. Ah, não. Mas Brasil, Flamengo e Santos? Não, entendeu? Então, não precisa você ter esse cara. E é lógico, você, além de você ter um cara desse, e cara, eu não estou demerecendo a pessoa, Uribe, tanto falando do jogador. Você ter um cara desse, você deprecia o seu próprio ativo, que é a molecada. Qual que é a ideia da molecada? Um desses caras aqui, ele vai gerar muita grana para o Santos. O Rodrigo, ele acabou aparecendo numa necessidade, tá? Não era porque que iam colocar, não. É porque ele acabou chamando atenção em campo, e aí o Bruno Henrique machucou, e aí o Rodrigo apareceu. Foi isso que aconteceu. Se o Haaland aparece no Brasil, ele não joga. Não ia jogar. Não ia jogar. Ia ser banco do Uribe. Ia ser banco, ia surgir com 22, ia ir para a Europa, ia passar aqui, ia jogar. Então, é muito complicado, entendeu? Então, Santos, já falei nas outras lives, eu estou falando aqui de novo. Conversa comigo, eu estou à disposição, tá? E eu tenho certeza que a mesma coisa vai para o Corinthians, Pepe. Ah, eu vou contratar... Janderson. Mas o Janderson é da base. Aí. Tá usando. Tá usando. Meu Deus do céu, né? Mas assim, os outros todos, Gabriel Vasconcelos, Carlinhos, tudo passou e foi embora. Ah, vai tudo para o Oeste. Não, mas assim, o clube mesmo não usa. O jogo foi ser usado em quantos quantos, velho? Vai para a Bahia. Mas tudo precisa ser formativo para jogar para o interior do estado aí, para os outros usarem. Aí vai lá, aparece um cara, tudo bem que deu certo muitas vezes, aparece um cara lá no Bragantino, antes da Red Bull. Tipo aquele Jonathan. Para que você trouxe aquele Jonathan? Verdade. O cara é imprestável. O cara não sabe dominar uma bola. E aí? Para você pôr um cara que não sabe dominar uma bola... Não poderia usar os artilheiros, os mil artilheiros de copinha que o Corinthians teve? Você não busca um cara ruim lá fora. Você usa o seu ruim, então. É. Faz mais sentido, né? Porque aí, o que acontece? Quando você bota um jovem em campo, existe a possibilidade de ele se valorizar para ser vendido. Uma dessas, você dá cinco chutes, que lá faz cinco gols, você vende por 10 milhões de euros. Aí é a perda. O Caíno e o Palmeiras foi assim, você vende. Enfim, é só uma opinião, tá? O Shailon. Verdade. Comenta aí, eu quero saber a sua opinião. Independente do time, tá? Esse vídeo é do Santos, mas pode servir para qualquer outro time, tá? Comenta aí, eu quero saber. Botafogo, que adora o futilheiro. Sim. Nos vemos no próximo vídeo, tamo junto. Para de contratar a Yachou Rei, Botafogo. Vai jogar com a base.